Ô bicho, eu sou fã, ô bicho! A galera se fusca! Vamos ver a Mona Lisa causando... Ó, isso é errado. Como é que tá vazio, não tem ninguém, tá de boa. Então vem os moleque no posto da Europa. O cara vai inventar de fazer o corte Peak Blinders, tá aí agora passando frio. É rapaziada, pega um vento assim ó, na diagonal sudoeste. Agora não tem mais nada. E ó, detalhe, eu postei lá no Instagram que eu vou fazer um procedimento pra poder tampar essa cicatriz aqui ó, 3, 2, 1. Eu tenho essa cicatriz da época da cirurgia, mas não foi da cirurgia. Quando eu saí da cirurgia, eu tenho que colar cervical, colar 60... não. 40 e poucos dias colar cervical. E aí, ele acabou esfolando a boa parte e acabou ficando sem cabelo, não nasceu mais. E uma das partes por pressão acabou cortando, porque hoje tem a cicatriz aqui ó. Se eu olhar bem por aqui, pelo menos vai lá. É ó. E aí, eu vou fazer um procedimento de avessar o tampo, pra poder ficar mais bonito do que eu já sou. Pô, ele vai tatuar MC Média Monta bem aqui ó. Nossa, vou tatuar MC Média Monta. Nossa, ia ficar muito sexy. Esqueçar tudo. Uma corrente de ouro. Porra. Oh, oh, oh. Uma Julietzinha. No jet, no jetzão. Nossa, ia falar jetzão. No jetzão. No jetzão. No jetzão. Olha, quem quiser busca da Exant Squad, igual a minha, tá aparecendo o Instagram aí ó. Vou te falar, é um dos super carros mais importantes que tem no mundo, velho. Não se compara, sei lá, com o meu Jetta, com o meu Civic Si, mas é um carro legal assim. E aí? Vamos dar uma volta com o seu cabelo. Eu tenho um pouco de medo, porque eu não tava aqui. O que que você pensou? Uma volta completa. Rapaziada, era uma morena Que tava no toque do Jaguar E agora comenta, ela vai lá embaixo E dá a opinião de vocês, um Jaguar laranja Com roda laranja e uma mina Dirigindo, combinação top ou não é? Vai lá embaixo, vamos ver Só faltou eu No toque Que maluco, você vai dirigir Jetta Vai dirigir Jaguar Rapaziada, eu acabei disse, foi uma ligação top Eu falei com o Bortoto, o Bortoto falou Dab, eu vou levar um dos meus carros pra oficina Que ele tá em dois carros E ele vai voltar com a Monalisa A gente vai gravar uma Monalisa, um S15 Com o novo motor 2JZ Olha rapaziada, olha o ano que a gente tava falando com a gente O lugar de localização que a gente quer aqui É gravar os carros, gravar a zoeira A gente tá gravando a compilação Tem bastante carro bonito destilando hoje aí Só que tem uns caras que dão a acelera mais E eu prefiro ficar longe pra não colocar minha vida em risco Então eu vim pro outro local pra ficar em segurança Aqui tem mais postes, estamos longe Quem tá causando, tá colocando a vida dos outros em risco É de lá, lá na ponta Estamos longe aqui Só gravar, galera, desfilando Os carros bonitos passando Cara, você vê muita cara de americano Cuidado pra você não ir ali pro mato, mano Por quê? Vai subir Pode perder Mas a gente não acha nunca mais, né, meu? Caralho! Caralho, porra! Ó, é errado Ele escorregou no óleo É muito perigoso Depois pergunta porque a polícia tá aqui Mas... Depois pergunta porque a polícia fecha aqui, às vezes Mas que o ronco do carro é maravilhoso Eu só ouvi o ronco, eu tava batendo papo e falei Mas o ronco maravilhoso, né? Tá de parabéns pelo ronco Agora... É perigoso Vamos fazer agora um teste social Pra você ver como que homem se chama Ô, vagabunda! Olha lá, todo mundo Sanduíche! Ué! É todo de HB20, né? É de fora, de fora É poli! É poli! É poli! É poli! Olha, eles que falaram Não tem nada a ver com isso Olha, arruaceiros Arruaceiros chegaram Muito arruaceiros Você é louco? Nossa, agora eu te pego Tá bem? Três semanas Mano, pega no peitinho dele assim não É dono do único HB20 4x4 do Brasil O que é isso? Tá passando a mão no meu homem, mano Tá em Moloca bonita, né, velho? O problema não era correia Comprei outra correia nova É o Tensor, velho Que fofo, gente! Esse daqui, ó É minha propriedade Esse daqui o pai não toca Esse daqui o pai pilota com esse Alô, dona de casa Tá passando na sala um carro da pamonha Ó, pamonha Tobi, seu seu fã, Tobi Diogo, lindo Tobi Tira uma foto comigo, Tobi Eu sou seu fã Cara, trouxa, velho Caralho Puta que pariu, velho Puta que pariu, golzinho, mano Puta que pariu, velho Babonha, babonha, babonha Os arruaceiros chegando Olha aqui a rua Menino tinha óleo De amigo meu que sabe que eu tô gravando Tipo, o Malgarize Ele foi lá onde eu tava com as câmeras Esperou poder gravar Colocar as câmeras Falou, Daniel, é pra você Mas você achou que você tava ali Aí depois que a gente foi ver Que você tava aqui pra baixo Eu vi ela no meio da rua Isso é importante que eu sei Que você é minha amiga Ó, eu vou mostrar meu celular Tentei ligar pra ele A hora que eu cheguei aqui É, você não entendeu? Isso é verdade A gente tentou ligar pra saber Se tava entendendo isso Só tem um aleijado aqui Não tem como ver A gente recebeu tanta de gente Que tem, você acha que a gente viu? Tava todo mundo de pé, caramba Por isso mesmo, caramba Como que a gente ia te ver Todo mundo te tampando Cara, fugiu, velho Já se foi o disco voador O cara parou o trânsito todo, velho O policial tá ali, ó Mano, o cara fugiu bonito Outro gato É, não, o policial tá de boa Não fugiu, não O policial deixou O policial deixou E aí, de menino Desacato, hein A piora indo da empresa A piora indo da empresa Como assim? De carregar a pesquisa De carregar a pesquisa Quem entendeu, entendeu Passa a pesquisa agora Vamos lá, bonitão Usa muito o gatão, velho Olha que lente Pra quem achou que não tinha como Eu ficar mais bonito Quem é o Brad Pitt? Pra você, né, mano? Ah, o Brad Pitt é meu fã, né? Nossa, que elogia, hein Aí sim Tá saindo McDonald's hoje Ai, que delícia Faz um oh yeah Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? É um gemedor profissional, geme gostoso. Você é louco, velho, geme gostoso. Eu diria que ele daria uma bela tradutora de anime pornô. É bom no ramo, no segmento. Você não pode parar aí. Não pode ficar parado. Você só pode passar no carro. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Olha. Muito boa. Ele tá vermelho, mano. Pelares e Fusca! Se eu perdi, deu um desejo. Obrigado. Não, aonde eu aperto pra falar? Não tem que apertar? Não tem que apertar. Caralho! Descobrou a América. Eu acho mais bonita essa combinação de pornô. Meu Deus! Ah, mas a combinação de pornô. Você tem que parar de gastar. Se levar o japa, dá 51 bits. Esquenta o motor, tá? Olha o carro. Rapaziada. Pra quem não sabe, aqui é a Zomo Zone em Piranga. A gente veio aqui pra trocar ideia. Veio o Coxa. Veio o Bortoto. Veio o Bortoto. Que coisa é que só eu consigo, velho. Vamos por aí. O que foi? Seu irmãozinho aqui. O que foi? Seu irmãozinho aqui. Seu irmãozinho aqui. Seu irmãozinho aqui. E quem quiser curtir o rolê, é só fazer isso, vem com a gente. Vem com o Dub. Porque tem 500 Zomozoni, qual é o Instagram que segue daqui? Zomozoni Ipiranga. Esse é Zomozoni Ipiranga. Vem pra cá, Zomozoni Ipiranga, Dub, todo mundo, convidado. Só vim que a gente se enrola. Melhor rolê, caralho, tamo junto. Olha, olha. Olha, olha o que desgraçado fez agora. Aí tomar no cu, até dá pra tocar demais.